E teve o entreveiro lá e o indivíduo... E nós que juntamos o André e o Adriano. É, o Adriano é outra sensação. O Adriano não deu nada. Você tá louco, o Adriano? Não, continua aí, aí. Teve o entreveiro. Não, teve o entreveiro e fazer o quê? Mas como é que foi? Vocês chegaram lá pra arrumar e o cara tá roubando? Não, não chegamos pra arrumar nada. Nós chegamos lá pra arrumar a viatura. Eu só desembarquei. O cara tava roubando. Eu tava com a quadrada na mão, que eu andava com ela, já era normal. O André desceu. Como a gente tinha a mesma patente, ele desceu do meu lado. Você entendeu? O motorista não chegou nem a estacionar a viatura. Porque eu não tinha dado o sinal pra ele bater as portas ainda. Quando eu desci, ganhamos o cara lá dentro. Aí foi fogo à vontade. Fogo à vontade, arrebentamos o ladrão. O Zé tomou dois tiros. Porque o cara tava colado no Zé. Deu dois tiros no Zé, pegou... Deu mó zulu aquilo ali. Deu dois tiros no Zé. Mas, graças a Deus, o Zé sobreviveu, ficou bom. E o ladrão foi mais um BO nas costas da gente aí. Aí zeramos o ladrão lá. O que você ia falar do... Não, o Adriano não dá. O Adriano é sem comentário também. Adriano, o Jorjão. O Adriano é sem comentário. O Adriano é outro cara que trampar com ele... Eu tive a honra de trabalhar com ele. Próximo a ele, não diretamente na equipe dele. Mas ele é um cara que tem uma visão fora do comum. E polícia tem que ter visão. Você entendeu? Polícia, você não vai na embalo que o polícia forte, bonitão, é o cara que vê, não é. Polícia tem diferença de você enxergar e ver. Polícia vê detalhe, sabe? Polícia pega em detalhe. As ocorrências não são pegas no aleatório. Às vezes as pessoas falam a borda qualquer. Não é. Vou te contar uma... É o tirocínio, né? É, mas é o ponto de tirocínio. Vou te contar a última ocorrência. Do Lopes aí. Eu e Lopes, o 7-1, o Alexandre, o Tanjinho. Tanjinho, também filho do Tanjão. Tanjão. Estava junto comigo. Cantou uma ocorrência de... Não, nós estávamos na Anhangelo. Andando na Anhangelo. Aí, do outro lado da rua, eu passei uma senhora... Qual que é essa possibilidade, velho? Num carro. Vindo contrário a nós. A gente andava pela esquerda. Quando você não sabe por que a barca anda do lado esquerdo, é para poder ver os carros que vêm de frente. Estão vindo fluxo, né? Se você ficar do lado direito, você não vê nada. E quem quer prender ladrão, anda do lado esquerdo. Embora atrase o trânsito um pouquinho, mas a possibilidade de você salvar uma vida é muito maior. Então é por isso que a barca anda do lado esquerdo. É por isso. Às vezes você escuta uns comentários bestas, o cara não sabe nem o que fala. Bom, mano, é isso. E nós ganhamos essa senhora, que ela, quando me viu, o cara ficou olhando para mim, mas muita gente olha para a barca por causa do fuzil, por causa da farda. A armamento, né? A farda. Mas ela não olhou com esse olhar. Aí eu falei para o Lápis, volta no carro. Ele falou, é uma véia. De volta no carro. É que subiu o canteiro, foi uma borda da véia. Sinalzinho, a senhora parou. Ela... Não fui, né? Fui na moralzinha, olhei o banco de trás, podia ter um cara deitado com a arma ali, não tinha ninguém. Falei, a senhora também, minha amiga? Falei, graças a Deus, eu estou me livre de um susto. Falei, por quê? Ai, que susto. É. Falei, por quê? Ela falou assim, eu vi você subir o canteiro, você entendeu o que eu falei para você? Falei, não vi nem tua boca mexer. Não vi. Eu falei, vi tu me olhando. Aí ela falou assim, rapaz, posso falar? Falei, pode. Eu moro do lado de uns crentes. E quando eu saí de casa, crente não fala palavrão. Quase que ela não é. Quase que eu falo, você não conhece meus vizinhos, né? É. Aí crente não fala palavrão. Nem os meus. É. Crente não fala palavrão. E a crente lá, falou um palavrão lá, meu, e está acontecendo alguma coisa errada lá. Falei, a senhora mora onde? A rua tal, o número tal. Falei, a senhora pode continuar, vou dar uma olhadinha lá. Chegamos lá, roubo em andamento. Puta, mano. Um golzinho, abordamos a fuga, catamos a fuga, um golzinho pra bege, um procuradinho, aí caímos pra dentro, catamos mais dois caras lá dentro. A mulherada tudo amarrada, o cara amarrado, e deu uma... ocorrência, deu uma viajada, fomos buscar mais dois caras que tinham saído antes da gente chegar. Foi uma baita ocorrência. Outra ocorrência na Vila Ema, a S, que eu ia falar. O que eu ia falar?